Depois que a saudade mudou Um amor tão profundo O resto do mundo Não vale o que terem Vivendo sem vida Perdendo a esperança Feito uma criança A gente chora Pensando que está quase tudo perdido Diz adeus aos amigos Depois vai embora Foi desquijeitinho Ao perder os carinhos Da mulher querida Me amarrei por dentro Desliguei da vida Sentindo ferido O meu coração Trancado em meu quarto Rabisco as palavras Já é madrugada Bebo mais um gole Não vejo mais nada Debrou-se adormeço No meu violão Foi desquijeitinho Ao perder os carinhos Da mulher querida Me amarrei por dentro Desliguei da vida Sentindo ferido O meu coração Trancado em meu quarto Rabisco as palavras Já é madrugada Bebo mais um gole Não vejo mais nada Debrou-se adormeço Do meu violão No meu violão Não vejo mais nada É��ugues ar vak anxio No meu violão Não vejo mais nada O meu violão Obrigado.